O Labrador Essas sementes quero vê-las crescer Ele tem de esperar pela chuva e o sol Que cresce as plantas e cada flor Deus não se apressa em fazer uma mangueira, uma abelha ou um bebê Eles faz devagar pra podermos ver e aprender como devemos ser O bebê não levanta e começa a andar Devagar lhe ensinamos a ler e falar Muito paciente procure ser E lembre você também já foi bebê Deus não se apressa em fazer uma mangueira, uma abelha ou um bebê Deus faz devagar pra podermos ver e aprender como devemos ser Não tem tristeza se for devagar Ainda que seja difícil esperar Se lembre das plantas e do bebê Vai devagar e você vai crescer Deus não se apressa em fazer uma mangueira, uma abelha ou um bebê Eles faz devagar pra podermos ver e aprender como devemos ser Não tem tristeza se for devagar Não tem tristeza se for devagar Ainda que seja difícil esperar Se lembre das plantas e do bebê Vai devagar e você vai crescer Deus não se apressa em fazer uma mangueira, uma abelha ou um bebê Mas faz devagar pra podermos ver e aprender como devemos ser E aprender como devemos ser Deus é paciente comigo e você Deus é paciente comigo e você Deus é paciente comigo e você vai crescer